A Associação Gaúcha de Montaísmo promove neste sábado a segunda etapa do Campeonato Gaúcho de Escalada 2024. A sede da entidade, aqui em Porto Alegre, reúne desde o início da manhã de hoje 90 atletas distribuídos em três baterias. A primeira com competidores da categoria principal da Grande Porto Alegre. Terminou agora há pouco. Logo depois, às 11h10, teve início a segunda bateria, reunindo atletas da capital e do interior do estado. Logo mais, às 11h20 da tarde, tem a disputa das categorias Amador e Infantil. Escalada é o tema do TV Esportes, que está recebendo Fabiane Peixoto Criscooli, responsável pela organização do campeonato, e Eduardo Isaia Filho, secretário da Associação Gaúcha de Montaísmo. Boa tarde, sejam bem-vindos ao TV Esportes. Boa tarde, obrigado por nos receber aqui hoje. Os seis homens e mulheres da categoria principal, que mais pontuam ao longo dos 26 boulders, disputam as finais da etapa a partir das seis da tarde. Explica para a gente essa competição. O boulder, normalmente, eles são caminhos pequenos, até três metros e meio. Daí ela sai do... tem uma marcação de saída, tem que fazer isso, chegar até o topo. E tem no meio uma parte que a gente chama de zona, que é o intermediário. Então, você teria um ponto para chegar na zona. E o top, que a gente chama, que é concluir o boulder. Conforme você vai fazendo esses boulders, cada boulder tem uma pontuação no campeonato. Tipo, 300, 350, são 50 pontos de diferença entre cada boulder. Então, você tem 26 boulders no festival, e ela vai fazendo cada um deles. E conforme vai mandando, as seis maiores pontuações são somadas, e isso dá a colocação da pessoa no campeonato. Tem um tempo específico? Tem duas horas. Duas horas são para fazer 26 boulders. No caso, agora, na GM, nós vamos ter três baterias de duas horas, que são 30 atletas em cada bateria. Então, eles têm duas horas para fazer seis boulders mais difíceis, digamos assim, que isso vai compor a pontuação deles para a classificação e para ver quem vai para a final. Agora, explica para o nosso telespectador mais lei o que é um boulder. Como é que eu vou explicar? O boulder é um caminho que tem umas 10 agarras, eu imagino, mais ou menos. Cada um escolhe o seu caminho. Cada um escolhe o seu caminho, conforme a dificuldade que cada um está trabalhando na sua categoria. Porque, por exemplo, os boulders da categoria principal, eles são mais difíceis. Então, eles são mais para o fim da tabela, digamos assim, que tem uma pontuação maior. E quem é juvenil, por exemplo, vai pegar os boulders mais do meio, e o infantil lá do início, né? Então, vai ter boulders de todas as dificuldades. Então, os seis mais difíceis que você conseguir fazer durante esse período de duas horas vai compor a sua pontuação. Tá, daí na final, que é às seis da tarde, que vai ter feminino e masculino. Então, entra primeiro o feminino. São feitos três boulders só. Esses três boulders são um pouco maiores que o do festival. E eles são mais, um pouco mais difíceis, né? E esses seis atletas, por exemplo, da categoria feminina, tem três boulders. E eles têm que fazer, tentar fazer o máximo que eles conseguirem. Zona e top, né? Que a gente chama, chegar até a metade do boulder ou até o final. E conforme eles vão conseguindo fazer esses boulders, isso vai gerando uma pontuação para eles. E no final, quem tiver a maior pontuação é o campeão. Se não quiserem vir até aqui e ver as finais, podem acessar o Instagram ali da GM. Ah, é verdade. Que vai estar sendo transmitido ao vivo às finais, né? Então, para quem quiser olhar ou se quiser vir até nós aqui, a gente vai estar esperando. É, hoje às seis, né? E daí tem a final e a transmissão no Instagram da GM. Então, a gente já teve na Venga, lá, a primeira competição. Agora vai estar na GM. Depois tem o Muro. Daí, soma essa pontuação e sai o campeão gaúcho das categorias todas, né? Juvenil, principal e máster. A atual campeã gaúcha de vias guiadas, disputada no início do mês, e também tricampinha gaúcha de boulder, venceu a primeira etapa em Caxias. Mas está fora da disputa hoje. Está no Paraná disputando a Copa do Brasil, que é a Amanda Criscoli, por princípio da casa, filha da Fabiane. Como é que funciona isso? É, então, ela acabou tendo... Eles mudaram a data da Copa do Brasil, né? Para a data do gaúcho, que já estava programado faz um tempo, né? A gente não foi viável mudar de data, né? E ela tem uma pontuação para o time brasileiro, para a seleção do time brasileiro tem que ser feita uma pontuação mínima. E ela precisava participar de uma Copa do Brasil. Como a nossa foi cancelada em maio por causa da enchente, que ela iria participar, ela meio que foi obrigada a participar dessa para ter uma chance de poder ser selecionada para a seleção brasileira. Então, ela teve que abrir mão do Campeonato Gaúcho, né? Para participar dessa Copa, para ter essa pontuação. Então, hoje ela está lá, em Curitiba, participando dessa Copa, enquanto a gente está aqui no Campeonato Gaúcho, organizando e fazendo tudo. Como é que está a escalada aqui no Brasil? Eu sei que esse evento agora é inédito aqui na América do Sul, né? O ano que vem, pela primeira vez, o Circuito Mundial de Escalada vai passar pelo Brasil, é o primeiro país a receber isso na América do Sul. O cenário na escalada no Brasil vem crescendo muito, devido às organizações das instituições, né? E também pelo número de ginásios que vem crescendo. Então, está tornando a escalada muito mais popular, né? Porque é mais fácil a pessoa começar num ginásio do que ir para a rocha, provavelmente dito, né? A gente gosta de rocha, né? A gente gosta de escalar na rocha mesmo, mas o ginásio, com certeza, é a porta de entrada. E, com o número de ginásios aumentando no Brasil, isso faz com que o esporte cresça também. E o próprio fato de ter se tornado um esporte olímpico, de estar aparecendo um pouco mais, está fazendo crescer muito a escalada no Brasil, né? Hoje o cenário é completamente diferente de 10, 15 anos atrás. Então, é um momento bem favorável da escalada. Quem são os tops nesta competição? O Brasil está no alto nível? A nível mundial, ainda a gente não tem competidores brasileiros. A disputa mundial é muito acirrada, assim. Então, a gente não conseguiu levar atletas para as Olimpíadas, a gente não se classificou, né? Mas a gente tem competidores, sim, competindo no circuito mundial, mas, porém, as classificações deles ainda não estão sendo indo para as finais, como nesse caso que a Fábio comentou aqui. Essa competição vai ser em Curitiba. Aqui no Brasil, não vou citar nomes para não esquecer ninguém, eu vou citar a Amanda porque eu vi a Amanda crescer, né? Cresceu escalando com a gente, sempre junto, né? Mas vêm grandes nomes aí, como Daniel Ondra, enfim, uma galera aí do mundo vai estar no Brasil aí, vai ser uma oportunidade única, né? Tu acha que a geografia do país influencia a escalada na aptidão? Sim, acho. Com certeza, né? Influencia muito, né? A Europa como um todo é considerada a meca da escalada, porque em qualquer lugar que tu vai tem rocha e rocha de boa qualidade, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem bons locais de escalada, mas no Brasil talvez se destaque em Minas Gerais. É o local que, para a escalada... É que também é uma coisa importante dizer que a escalada tem diferentes estilos, né? Então, para a escalada esportiva, eu acho que é Minas Gerais, assim, é o lugar que se destaca. Para a escalada tradicional, o Rio de Janeiro, né? É bastante conhecido. E aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muito mais a escalada esportiva, né? Porque as nossas falésias, elas não são muito altas, mas elas têm um grau de dificuldade muito alto, assim. Então, em termos de dificuldade de escalada, o Rio Grande do Sul tem boas rotas. A Amanda está em quarto lugar no ranking brasileiro. Foi contemplada com a Bolsa Atleta Estadual este ano e está se preparando para disputar uma vaga olímpica em Los Angeles de 2028. Como é que está esse projeto, Fabiane? Então, a gente fez... Há dois anos atrás eu fiz um projeto do governo do Estado pedindo apoio para treinamentos e participação em campeonatos, né? Para ela ir se preparando para as Olimpíadas, né? Nesse projeto também tinha aquisição de agarras, setagem de vias, porque as vias nos campeonatos brasileiros e internacionais, elas têm um formato específico, né? E que precisa ser desenvolvida por alguns root setters que têm esse conhecimento. Então, esse projeto viabilizou todo esse treinamento durante um ano, ela fez isso, né? Agora o projeto acabou dia 15 de setembro. E agora eu estou fazendo um novo projeto para que ela continue se desenvolvendo, né? E eu quero ver se ela faz alguns treinamentos fora também. Então, vai ser bem legal. Esse projeto vai dar bastante condições de ela se preparar melhor para ter uma chance, né? Para as Olimpíadas. Já começou o ciclo, o próximo ciclo olímpico? Ah, as competições vão dar, né? Base para formar uma equipe que vai ir para concorrer com a Olimpíada, né? Em algum momento. Mas a seleção das Olimpíadas, ela começa mais perto das Olimpíadas ali, no último ano, provavelmente, né? E elas, esse ano passado, a última Olimpíada foi bem complicada, porque as Américas inteiras tinham uma vaga. Então, e os Estados Unidos é muito fortes, o Canadá também. Então, para nós ainda, a gente precisa um pouco mais de bagagem para conseguir competir com eles, né? Eu acredito que talvez na próxima Olimpíada já seja melhor essa distribuição das vagas, né? Entre os continentes, né? E talvez a gente tenha uma chance um pouco maior aí. Vamos ver. Me diz uma coisa, eu li em algum lugar que a Amanda foi a primeira brasileira a fazer uma escalada sem queda. Eu me assustei que não sem queda, as outras caem. Como é que é isso? Aonde foi? Sim, então, essa é um recorde que ela tem agora, ela é a mais jovem, que fez um 10A aqui em Caxias, que é um grau de dificuldade da via, que a gente vai classificando ela em graduações, né? Conforme mais difícil, mais alto é esse número, né? Ele vai até 12, mais ou menos, a graduação da via, né? E ela fez um 10A. E é sem queda porque ela é só considerada uma cadena quando a pessoa faz desde o início até o fim, sem ficar pendurado na corda. Porque você vai com uma corda, né? Que vai te levando, mas a corda é uma segurança. Ela não te ajuda na escalada. Então, se ela cair no meio da via, ela não é considerada que ela fez aquela via e ela fica pendurada na corda. Mas o sem queda seria isso, entendeu? Mas não tem risco dela se machucar. Mas ela caiu bastante até conseguir, né? Ah, sim. E isso é bem normal para os escaladores. A queda é normal. A queda é normal, a queda é normal. A gente brinca que a gente cai muito mais do que a gente manda. Na escalada esportiva, né? É importante dizer isso. Porque, por exemplo, numa escalada tradicional, a gente chama de TRAD, né? Tu utilizar da corda ou utilizar de pontos artificiais é completamente permitido, né? Então, vai dos tipos de escalada, realmente. E como é que funciona no boulder, que não tem corda? Não, justamente o boulder, tu vai conseguir fazer o boulder quando tu sair do início e chegar no final sem cair. Mas caso tu caia, tu cai no colchão, né? Então, tem vários colchões que a queda é super tranquila, não tem problema nenhum, assim. Quanto tempo, assim, digamos assim, o geral, dá para sair do boulder ali quietinho, na paredão, na academia, até para sair para a rua, escalar um... Para ir para a rocha, escalar? Para a rocha, escalar um boulder. Não, é muito... Hoje, assim, com os equipamentos que se tem, com o conhecimento que se tem, a gente pode pegar qualquer pessoa e levar para a rocha, botando uma corda de cima, né? Deixando ela protegida, que a pessoa vai conseguir... Uma pessoa que nunca tenha feito? Pode, pode, não tem problema nenhum. Ela não vai cair em momento nenhum. Ela não vai cair, porque a corda vai estar vindo de cima dela e, se ela soltar da rocha, ela simplesmente vai sentar. Vai ficar sentada como se estivesse sentada aqui na cadeira agora, exatamente nessa posição. Então, é bem tranquilo. É só mais uma questão de superar um pouquinho, talvez, o medo de altura, que, à medida que ela vai subindo, ela vai ganhando essa altura. Mas a gente tem rotas fáceis que... Vamos te levar para escalar um dia lá. Acho que não. A Amanda levou as colegas da escola dela para escalar com ela. Sim, bem legal. Só que tem que ir com alguém que tem experiência, não dá para ir sozinha. Mas, daí, você consegue escalar tranquilo. É bem legal. E até comentar, quem quiser conhecer um pouquinho, quiser conhecer a AGM, é bem fácil. Ela fica na Graciliano Ramos, ali na HD Sports, é o nosso ginásio, mas acha facilmente na internet, só botar a Associação Gaúcha de Montanhismo. Pode ir lá das três da tarde às nove da noite, toda de segunda à sexta, a gente é aberto ao público, então o pessoal pode ir lá para conhecer. E, com certeza, vai gostar. Bem, agora vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais TV Esportes. Estamos de volta com TV Esportes, seguimos falando de escalada com Fabiane Peixoto e Eduardo Isaia Filho. Fabiane, eu sei que, acho que uns dois anos atrás, tu fostes campeã gaúcha, né? Sim. Como é que funciona isso para ti? E a competição ainda, dá aquela frio na barriga? É, pois é, não faz tempo que agora, ano passado eu já não competi, daí esse ano eu me dediquei à parte da organização, daí não é legal, né? Tu estás organizando todo o... É, todo o ranking gaúcho, eu estou fazendo agora, né? Tu abriu mão do teu campeonato, então, para deixar para outra. É, na verdade, eu mais participava para incentivar a Amanda, que ela gostava, né? Ela ficava feliz. A tua família toda, o Davis também faz? Sim, todo mundo. Como é que começou isso na tua vida? Ah, a gente começou bem cedo, né? Eu tinha, sei lá, uns 20 e poucos anos e a gente começou escalando junto, ele me apresentou o esporte, né? Daí a gente começou a evoluir, a gente ficou um tempo escalando, daí depois a Amanda nasceu, tinha uns 8 anos mais ou menos de relacionamento, e ela começou a se criar ali junto, escalando com a gente. Eu vi uma foto dela pequenininha, com quantos anos tu começaste com ela na escalada? Ah, desde pequena, assim, que ela começou a caminhar, ela já começou a brincar, né? Mas a treinar de verdade com o treinador foi aos 6 anos de idade, né? Ela quis, ela curtiu o esporte. Sim, lá na GM, inclusive, lá que ela começou a praticar escalada profissionalmente, digamos assim, né? Tu chegou a ser profissional de escalada? Eu não, nunca fui. Sempre foi pelo prazer da escalada. É um prazer que eu vi paisagens lindas, tudo. Sim, a gente sempre gosta muito de viajar, né? E praticar o esporte durante as férias, essas coisas assim. E fim de semana, a gente está sempre na natureza, né? É bem legal. E tu, Eduardo, como é que é a escalada na tua vida? Ah, escalada, para mim, é a história da minha vida, né? Acho que... Já é um estilo de vida. É, exatamente, é um estilo de vida. Eu não sou um profissional da escalada, né? Escalada sempre, para mim, foi um hobby, mas comecei a escalar em Santa Maria. Como é que chegou a escalada? Como é que a gente conheceu a escalada? Cara, foi muito louco, assim, porque eu estava... A gente estava no colégio e eu tinha uma característica de ser... De não gostar de fazer nenhum tipo de esporte, assim. Eu não gostava de futebol, de handball. Aquela... Na hora da educação física, eu não... Eu sempre tinha uma dor para não fazer nada, né? E nós tínhamos um grupo de amigos ali que também não gostavam muito. E em Santa Maria tem aqueles morros que tem em volta de Santa Maria. E um dia a gente se olhou e disse assim, cara, e se a gente subisse lá e colocasse uma bandeira que a gente enxergasse aqui do colégio? E ali começou. A gente foi e subimos, levamos um lençol gigante para colocar lá em cima. Nem usamos equipamento, porque foi uma caminhada. E nisso a gente encontrou um senhor que era ex-militar, que tinha prática de montanha. E aí ele disse, ah, vocês não querem aprender alguma coisa? E ali começou. E aí virou todos os finais de semana, depois virou dias da semana. E hoje é praticamente o ar que a gente respira, assim. Mas não competiu? Já competi no passado, já competi. Mas era um cenário no estado bem diferente, né? Então, não se tinha toda essa organização que tem hoje, né? A própria GM foi fundada nos anos 2000. Então, antes disso, a gente já tinha algumas competições meio amadoras, assim. Mas profissionalmente nunca, nunca competi. Desde o Joaquim Olímpio de Miranda, o Paranaense, lá em agosto de 1879. Como é que está, de lá para cá, como é que está a escalada no Brasil? Porque não é um esporte muito divulgado, né? Que nem vôlei, futebol, natação. É um esporte que ficou muito tempo, como a gente diz, marginal, né? A margem dos outros esportes. Mas a história da escalada no Rio Grande do Sul começa nos anos 1950, né? Que foi quando o seu Edgar Kiltman e o seu Luiz Henrique Coni escalaram o Itaculumi. Aqui em Gravataí, é uma montanha. Não é uma montanha, né? Mas é um morro de rocha, de arenito. E eles conseguiram fazer o cume. Então, ali, para nós, é a marca da escalada no Rio Grande do Sul, né? Nos anos 1950. E eles continuaram, depois, por muito tempo, escalando. Conquistaram muitas vias em Bagé, em Caçapava. Então, é um marco. E, de lá para cá, a escalada vem evoluindo, né? Vem evoluindo. Aí tem várias gerações de escaladores. O Luiz Coni, o filho dele, Henrique Coni, que está nativo até hoje também, talvez seja um dos escaladores mais antigos do Estado. Tem o presidente da GM, o Eduardo Tom, do Duca também, que é um escalador que também já tem mais... O Coni já está com mais de 40 anos de escalada, assim. E aí vem toda uma geração. É claro que teve, no Estado como um todo, teve muitas ilhas de escalada, por incrível que pareça, num tempo em que não se tinha internet, não se conheciam as pessoas, não conseguiam se comunicar. Santa Maria, Caçapava, Bagé, Pelotas, Caxias do Sul, aqui Porto Alegre, Grande Porto Alegre. Então, todo mundo escalando. E aí, a partir dos anos 2000, que teve uma grande união do Estado, e aí a escalada realmente explodiu. Então, hoje a gente tem os ginásios aqui em Porto Alegre, tem ginásio... Eu ia te perguntar, isso tem várias academias, né? Caxias, aham. Colégios, acho que não. Colégios ainda não. A gente está pensando em alguns projetos para levar a escalada às escolas. Para popularizar. Mas um projeto que tem, junto com a nível nacional, que agora eles incentivam as gerações de base. Então, a gente tem alguns projetos para começar com crianças, para justamente incentivar, porque, apesar de parecer ser muito semelhante, a escalada de competição e de rocha é bem diferente. O tipo de treinamento é diferente. Então, a rocha, você tem um determinado tipo de desafio e, na competição, em ginásio, você tem outro. Então, o atleta tem que se preparar muito mais no ginásio do que um bom escalador de rocha. Às vezes, não é um bom escalador de campeonato de ginásio e vice-versa. Então, a gente está começando a ter uns projetos de base para apresentar a escalada, para a segurizada, para eles começarem. E aí, a gente provavelmente está aí, não só com a Amanda, mas com muito mais atletas disputando vagas nas Olimpíadas. É a mesma coisa, para competir tem infantil também. Como é que funciona com as crianças? E quantos anos tem essa piazada? Olha, é até 11 anos a categoria infantil. Tem uma menina de 4, né? 4 aninhos. Que é a Maria Alice, ela é muito querida, muito fofa. E é impressionante, as crianças, é muito natural a escalada. É uma coisa automática, você não precisa ensinar. Elas já chegam, elas já fazem, parece que os movimentos, parece que é uma coisa que elas nascem com essa aptidão. Então, é bem tranquilo, bem natural para as crianças mesmo. Medo de altura, zero. É, quando elas são muito pequenininhas, elas têm um pouco, essa menina de 4, quando chega ali perto dos 2 metros de altura, elas já começam a ficar mais inseguras. Daí elas podem pular e cair no colchão, né? E não dá nenhum problema. Mas elas enfrentam bem. Em seguida, elas já evoluem e vão, escalam que nem adultos. É bem impressionante, assim, porque... Bom, a Amanda, eu vi crescer, né? E a Amanda, a gente escalou muito junto desde ela ser pequenininha, né? Agora ela já está escalando mais do que eu. Ela nem gatinhou, já foi direto a escalar, já. Nem gatinhou a Amanda. E essa menininha de 4 anos, a Maria Alice, agora, final de semana passado, os pais dela também escalam, né? A gente estava em Caçapava do Sul e ela escalou conosco ali uma via de 50 metros, uma via bem fácil, e ela foi. As imagens dela escalando são bem bonitinhas, e super seguro. As crianças usam uma cadeirinha diferente dos adultos, porque ela já pega no peitoral também. Então, a Maria Alice aí está... É a nova geração que está vindo de escaladoras. Fica alguma coisa que eu sempre tenho curiosidade nesse esporte. Preço, para começar a praticar escalada, porque as cordas... A escalada... O legal da escalada é que ela vai além do esporte, né? Ela é uma camaradagem, assim. Então, normalmente, quando as pessoas chegam, elas chegam sem equipamento. E quando é no ginásio... No ginásio, normalmente, ginásios de boulder, né? Que são esses locais que têm as agarras e com uma altura não expressiva, assim, a uns 3, 4 metros, ele é todo forrado de colchão. Então, praticamente, qualquer pessoa que chegue sem nada, com seu tênis normal, ela vai conseguir escalar, vai conseguir praticar. É claro que, à medida que ela vai querendo evoluir, é legal ela comprar uma sapatilha, né? Que é um tênis específico para escalar, que aí tem vários modelos e valores. E o magnésio, né? Que é o pozinho branco, aquele para a gente secar a mão, para não escorregar. E, basicamente, esse é o equipamento para quem quer começar no ginásio. Agora, quem quer ir para a rocha, aí vai precisar da cadeirinha, né? Do boudrier. A corda e as costuras, que são o que a gente utiliza para a segurança, normalmente, essas pessoas, como vão com outras pessoas, acabam usando, porque é um equipamento mais comunitário. Assim, não precisa ter o teu exclusivo. Claro que, com o tempo, né? Tu vai adquirindo. Mas, para começar, é um esporte que precisa de zero investimento. Com o teu tênis normal, tu já consegue ir no ginásio escalar. Tá, mas para escalar, na rua? Na rua. Na rocha? Na academia, é. Na rocha, na academia ali, um paredão, colchão, piscina embaixo para cair. Mas, na rocha, aí precisa de grampos e todas essas coisas? É. Normalmente, assim, ó. Na rocha, para quem vai começar a escalar, basicamente, ele precisa da cadeirinha, que é onde a gente amarra a corda, né? A corda, a sapatilha de escalada, o magnésio, e as costuras, que é o que a gente prende nos grampos que já estão na rocha. O escalador, ele não... Normalmente, quando ele começa, ele não vai colocar os grampos em si. Os grampos já estão lá, que foram colocados por outros escaladores antes. Aí, requer um pouquinho mais de experiência, né? A ideia de a gente ter construído a GM, no início, foi justamente essa. Foi não precisar investir nesses equipamentos de conquistas de via, que, na época, eram muito caros. Então, como a gente se reunia em grupo e rachava esse custo, se tornava barato, né? Então, mas para começar a escalar, hoje, basicamente, cadeirinha, sapatilha e magnésio. O resto, tu pode usar com o grupo e depois, tu vai adquirindo com o tempo. E o bom disso é que é um equipamento que dura muito tempo, né? Então, é um investimento inicial, mas é um investimento que vai ser por seis, sete anos, assim. Essa corda que tu fala, não é uma corda que nem o Boxer pula, é uma corda especial, né? É uma corda dinâmica, ela tem um nível de elasticidade, né? E ela tem uma malha interna e uma capa externa, né? Obviamente, para absorver esse impacto de quando o escalador cai, né? Porque o escalador esportivo, né? Que quem está tentando se desafiar sempre, o que ele mais faz é cair, né? Sim. Então, a gente precisa da corda para nos proteger, né? A gente considera que o escalador, ele fez uma rota de escalada, ele fez uma via quando ele não cai, quando ele consegue terminar, não utilizando nenhum tipo de artifício artificial, somente as mãos e os pés. Quando ele consegue completar essa rota sem cair, a gente diz que ele encadenou a via, né? Que ele fez a via. Então, às vezes, a gente fica dois, três meses tentando a mesma via até conseguir esse efeito. Que é a qualidade do material. Eu tenho medo de ficar pendurado lá, um negocinho, não é a ponta, né? É, isso é importante. Existem marcas consagradas, assim, e esse é um trabalho que a gente faz como associação, né? De indicar quando o pessoal vem, dizer, ah, que marca que é legal comprar. Nacional, a gente tem equipamentos de qualidade também, né? É claro que, assim, produção de corda a gente não tem no Brasil, então, normalmente, as cordas são importadas, mas a cadeirinha, a sapatilha, o magnésio, tudo isso a gente já consegue comprar no Brasil e tem empresas boas que fazem isso, sabe? Quantos metros de corda, assim, para começar, assim, o Marco vai lá se aventurar e... Normalmente, as cordas, elas têm de 50, 60, 70 metros, né? São a metragem das cordas, porque está muito relacionado à altura das vias, né? Então, antigamente, se eu já usava muito corda de 50 metros, agora já está se usando mais corda de 60, porque as vias estão ficando um pouco mais longas, né? Então, é basicamente essa metragem das cordas, assim. Vocês estão por trás desse evento do ano que vai ter, ano que vem aqui, vocês que estão organizando. Esse evento vai ser em Curitiba, tá? O ginásio, esse que vai sediar essa etapa no Mundial é em Curitiba. Lá eles estão criando um centro olímpico, né? De escalada, então, eles estão com um projeto muito legal lá. E a gente está aí, né? Pensando para quem sabe no futuro a gente conseguir trazer. E quem conseguiu trazer esse projeto para o Brasil? Porque eu sei que essas coisas são difíceis, né? Porque o Brasil não tem tanto. Sim. Não tem tantos até as conhecidas como em outros lugares. Essa foi uma parte da evolução da escalada como um todo, né? Quando a gente começou a criar as associações locais em cada estado, em cada município, aí se criou uma federação em cada estado, e aí veio a confederação. E aí se percebeu que precisava separar um pouco a questão da competição, da escalada tradicional de rocha, né? E aí foi fundada a ABE, na época, né? Que agora já... A SCB escalada. Agora a SCB, que ela virou uma confederação. E eles fazem toda essa parte de organização dos campeonatos no Brasil. E eles conseguiram trazer essa etapa para o Brasil, né? Nossa, que legal. Já estou esperando para o ano que vem. Aham, nossa, vai. Vai ser em abril, se não me engano, né? Maio. Maio, maio, maio. Maio de 2025. Sim, e tem agora, no final desse ano, o Pan-Americano, aqui em Curitiba também. Vai ter aqui. Curitiba também. É, bem legal. Também ali nesse Centro Olímpico, que eles montaram. Ah, que legal. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Eu conversei com a Fabiane e com o Eduardo. Um excelente final de semana a todos. E vocês dois, muitíssimo obrigado. Adorei. Aprendi muito sobre escalada. Muito obrigado pela presença. Obrigada. E parabéns pela filhota. Tá bom, obrigada. Legenda Adriana Zanotto